O nome é a curta de uma mulher paralítica, Lucas capítulo 13, versículo 10, quarta-feira nós estamos aqui em nome de Jesus, na quarta e na sexta e no domingo, até passar esse momento de epidemia, aleluia, estamos falando três curta por semana, quem achou a palavra de Deus, diga amém? Diz assim, a cura de uma mulher paralítica, ensinava no sábado numa da sinagoga, e ele que estava ali, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de infelidade, havia já 18 anos, e andava culpada e não podia de modo comum endireitar-se, E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua infelidade, e pôs a mão sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse a mortidão, seis dias há em que é mês de trabalhar, neste, pois, vinte para sente curar, e não no dia de sábado, respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse, Isto, impópita e hipócrita, no sábado não desprende da majeritora, cada um de vós se opõe, hoje o membro, e não leva a beber água, e não convinha sopar a pés dessa prisão, no dia de sábado, Esta filha de Abraão, a qual dezoito anos, Satanás mantinha presa, e dizendo-lhe isto, todos os seus adversários ficaram empeconhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Podem sentar, aleluia, batendo palmas, aplombando, aleluia, acertando o nome do Senhor, cura-te e uma mulher paramétrica. Irmão, a qual nós muitas vezes enfrentamos uma batalha, dia a dia, no dia de hoje, a enfermidade que entra médica, a enfermidade que é, que aprendiz para nós a enfermidade maligna, um espírito de enfermidade. E quando há um espírito de enfermidade, não tem paramédico, pode fazer exame, pode tirar o raio-x, não vai descobrir, não vai estar lá, porque a enfermidade é origem maligna, é demônio. Os demônios, os demônios colocam, o demônio aprisionam pelo espírito de enfermidade. E nós vemos hoje em dia, muitas pessoas passam a guerra com a enfermidade, diariamente, dia, vez, ano. Muitas vezes, há médicos, 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 passam, tem remédio mais forte, mas parece que a batalha nunca acaba. Tem enfermidade que o médico é paramédico, mas tem enfermidade que não é paramédico. E a situação dessa mulher, que a Bíblia remata para nós Jesus, é então na igreja, que é a sinagoga daquele tempo. A sinagoga era dividida em três andares, três repartições. Embaixo, era só para os homens, aleluia, e sim para as mulheres, e sim para as crianças. E ali, aleluia, feito dois altars. Um altar dos pregatores, e outro altar para o príncipe da sinagoga. Se o pregatores, pregasse algo que eles não gostassem, ali ele abria a boca, eu gritava, e ali ele o reprendia. Aleluia! E o príncipe da sinagoga, se encontrava do lado do altar, e disse a Mateus, Jesus pregando a palavra. E Jesus ativistando, e quando Jesus pregava a multidão, e xia, que todos queriam feijos nos pregarem. Sinagoga, o altar, a igreja cheia, de uma tal maneira que não cabia mais ninguém. E Jesus ativistando a palavra, pregando a mensagem, e de repente Jesus olha para cima, olha para aquela mulher, e vê a situação dela, porque Jesus olhando, vendo o demônio no corpo dela, o demônio estraguizando aquela mulher, com a espírita de verdade, Jesus para a mensagem, manda aquela mulher descer, e chama ela, e diz, ó, Jesus está te chamando. E trouxeram ela, e colocaram a frente de Jesus. E Jesus olha para ela, e diz, mulher, está livre deste teu mal. E o senhor olhando para ele, Aleluia, ficou indignado. O príncipe da sinagoga, abre a boca para reprender, Porque Jesus não pode curar no sábado. Mas Jesus olha para ele, e pode dar. Eu sou judeu, eu conheço a lei. Eu sei que vocês não obedecem. Eu sei que na lei, vocês não cumprem. Quem está na frente, mostrando o santão, o bonzão, Mas vocês não cumprem a lei, não obedecem a lei. Pesta no seu, vocês vão dar água de beber, Teus animais no dia de sábado. Que vocês dá de comer, A teus animais no dia de sábado. Se vocês, Aleluia, desobedecem, Porque eu no dia de sábado, Não posso libertar, Esta filha de Abraão, Que destruiu quando, Era escravo de Satanás. É meu Deus. Irmão Jesus, ele cura todo dia. Depende da nossa fé. Tem dia que nós estamos com uma fé grande. Mas tem dia que nós estamos sem fé. Tem dia que nós vamos para a igreja. Aleluia. Quarto, eu sou amecido. Quero ouvir algo da parte do Senhor. E chega na igreja, Deus ainda tem silêncio. Não fala. Aleluia. O que nós queremos, Que ouvir, Da parte de Deus. Nem no fim da nossa vida, Nós estamos, Tão arrasados, Tão tristes. É verdade. E achando que culpado, É Deus. Mas Deus não é culpado, O que eu passo? Deus não é culpado, É o que você passa. Glória a Deus. A única coisa que Deus manda a nós, É buscar Ele. E descender por Ele. Cramar por Ele. Porque nós passamos nessa terra aqui, E o alto, O inimigo número um nosso, É o diabo. O diabo que vem, Aleluia, Para trazer a infelicidade, Para trazer, Compreenda a cada um de nós, Lutar no teu casamento, Lutar na tua saúde, Trazer problema, Para cada um de nós, Lutar na tua casa, Com teu filho, Com teu esposo, Lutar na igreja, Colocar um contra o outro, Colocar a disceção, A inveja, O diabo, Eu luto da maneira, Que manda a ver, Nós achando que é a própria pessoa, Que não gosta de nós, Que é a própria pessoa, Que se levanta contra nós, Talvez o diabo, Levanta, Chora, Certa, Desceu dentro da tua casa, E nós achamos, Que a própria pessoa, Mas que o diabo, Quer acabar, Aleluia, Que a nossa paz, A nossa alegria, Aleluia, Que está sobre nós, Mas Jesus veio, Para desfazer, Toda a obra do diabo, Jesus veio, Para desfazer, A obra de Satanás, Irmão, Mas para uma mulher, Dezoito anos, Ela estava, Com o Papa, Só de cabeça, Para baixo, Dezoito anos, Só olhando para o chão, Dezoito anos, Só olhando para a terra, A mulher, Não podia, Levantar a cabeça, Olhar para o céu, Dezoito anos, De afazer, Só olhar para baixo, Só olhar, A fraqueza, Só olhar, A derrota, Mas quando Jesus, Veio, Aleluia, E refletiu, Aqueles chão, De demônio, Aqueles, Espírito, De verdade, Dizendo, Mulher, Já está livre, Deze, Deu mal, Aleluia, Mas a mulher, Não estava, Não estava, Ela estava, Baixa, Jesus, Já tinha, Repetido, Demônio, Mas a mulher, Já está, Tão acostumada, Na cabeça, Baixa, Que Jesus, Colocou a mão, Sobre ela, E foi um direitão, Mulher, Se levanta, Agora você vai poder, Olhar para cima, Levanta, E cada vez, Direitando, Direitando, Ela pegou, Que o seu corpo, Reto, Olhando, Para cima, Olhando, Para Deus, Olhando, Para o céu, O diabo, Ele traz, Olha para baixo, Olha só o problema, Da nossa vida, Olha só a dificuldade, O diabo, Quer que nós, Olhe para Deus, Olhe para cima, Para nós ver, Deus tem solução, Para todos os problemas, Deus sabe, Como resolver, Comentar, Na nossa causa, Na nossa preveja, E da nossa presença, A nossa vitória, Se nós olhar para baixo, Nós nunca vamos conseguir, Sair do lugar, Mas se olhar para Deus, Deus tem solução, Para nós, Glória a Deus, Deus tem solução, Para ti, Irmão, Porque tem a internet, A gente, É Deus, Aleluia, É a origem, A vida, A qual esta mulher, Médico, Não ia dar cheiro, Para ela, Nenhum, Médico, Daquele tempo, Ia dar solução, Para ela, A você, Jesus, Irmão, Tem problema, Que nós, Que enfrentamos, Na nossa vida, Que hoje, Não é para juiz, Não é para advogado, Não é para o melhor, Médico, Dessa terra, Mas somente, Para Jesus, E não tem motivo, Na nossa vida, Que nós, Reconhecer, Deus, Quem está em primeiro lugar, Na nossa casa, Na nossa vida, No nosso trabalho, Aonde nós for, Deus, Que está presente, Com nós, Não confiando, Em homem, Não confiando, Em ninguém, Mas confiando, No Senhor, Crendo, Que Jesus, É um que pode, Dar nós, A solução, E a vitória, Para todos, Sempre, Porque esta mulher, Escrava, Dezoito anos, Márcio, Escriva, E pareceu, Tanto, Que eles, Precavam, Na cenagoga, Tanto, Que eles, Orava, Demostrava, Tanta oração, Mas aquela mulher, Vinha, E voltava, Da mesma maneira, Vinha, Para a igreja, E saia, Da mesma maneira, Vinha, Precava, Orava, Mas não recebia, A tua cura, Espiritual, Mas, Quando Jesus, Precou, Foi diferente, Quando Jesus, Ativistando a palavra, Ele olhou, Está, Viu, Tiago? Já viu, Sacanácio, E Jesus, Aleluia, Mandou trazer, Logo na frente, No bem, Para que todo o bem, Seu filho, Era origem, Padre, Não era, Para médico, Mas era, Para que Jesus, Desfazesse, A obra, De sacanácio, E, Vamos, De alma, Descumpriu, Que Jesus, Era, O filho, De Deus, Espalhou, A enfermidade, Construindo, Um corpo, De muita gente, Naquele tempo, Para dar, Trabalho, Para Jesus, Para se levantar, Contra Jesus, Então, Nós vemos, Aleluia, Que muito, Está no Espírito, De enfermidade, Aquele homem, Paralítico, No tanque, De Betézão, Trinta e oito, Anos, De sofrimento, Aleluia, Jesus, Chega até ele, Ainda bem, Aleluia, Pega, Tua cama, Quer dizer, Você quer, Se ficar, Bás, Só, Senhor, Não tem, Ninguém, Por mim, Mas, Jesus disse, Pega, Tua cama, Levanta, E vai, Para, 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 Embora, De repente, Os fariseus, Chegou, E, Hoje, Não é um dia, Você levanta, Pega, Tua cama, E, Embora, Aquele, Que me curou, Ele, Não disse, Pega, Tua cama, E, Vai, Para, Tua casa, Mas, Quem é esse? Ele, Não sabia, Mas, Cada, Jesus, Encontra, No tempo, E, Para, Ele, Olha, Vejo, Que está, Bão, Mas, Uma coisa, Eu te digo, Não, Pega, Mais, Não, Pega, Para, Que não suceda, Coisa pior, Irmão, Tem, Com medo, Na vida, De cada um, De nós, A enfermidade, É, O pecado, Tem, Com medo, Nossa vida, O Tiago, Luta, Com nós, Aleluia, Uma enfermidade, Maligna, Mas, Tem, Momento, Que, A enfermidade, Nosso próprio, Corpo, Não tem, 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 Aleluia, É, Que, Nós, Simão, Deus, Não fez nós, Para ser, De nada, Eu, Qualquer momento, Posso ficar doente, Você, Qualquer momento, Posso ficar doente, Ninguém, É, De perto, Ninguém, É, Super ou, Ninguém, É, Feito, Ficar, Aleluia, Só, Porque, A pessoa, É, Crente, Não, Eu, Não, Eu, De jeito nenhum, Aleluia, Todo, Nós, Sujeito, A, Ficar, Em cima, Do leito, Em cima, Da cama, Mas, Jesus, Cura, Ele cura, Irmão, Quando, Ele, Prova, Ele, Prova, Quando, Ele, Cura, Ele, Cura, Não, Importa, O jeito, Aleluia, Que, Nós, Tivés, Importa, Que, Nós, Vê, A mão, De Deus, Tendendo, Sobre, Nós, Ele, Tirando, Nós, Tirando, Nós, Em cada, De coração, Que, Nós, Há, De passar, Mas, Tem um, Pembro, Que, A Bíblia, Relata, Alguns, Foi, Pecado, Algum, Foi, Orispa, Digna, Algum, Foi, Jesus, A tua, Pé, Sobó, E, Nós, Vamos ver, Jesus, É o mesmo, De ontem, E, Hoje, Para, Tudo, Sempre, Agora, Hoje, Dia, Cada, Onde, Nós, Passamos, Uma, Situação, Diferente, Talvez, O que, Não, Passa, De, 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 Passa, Luto, No, Teu, Casamento, Ele, Passa, Luto, Teu, Filho, Talvez, O Teatro, Luto, Nosso, De, Outra, Maneira, E, De, Outra, Forma, De, Pessoa, Que, Passa, Uma, Nessa, Terra, Aleluia, Não, Sabe, Como, E, Porquê, Porquê, Tanto, A Sombra, É, Porque, O Tiago, Ele, Está, Lutando, Contra, Ti, Há, Uma, Espiritual, Contra, Você, Há, Uma, Contra, Nós, Uma, Contra, Nossa, Família, Mas, Jesus, Disse, Eu, Vim, Para, Desfazer, A Sombra, Do Tiago, Então, Jesus, Vem, Para, Nos, E, Não, Está, Escudando, O Pastor, Pregando, Ele, Relata, No Testemunho, Dei, Na, Pregação, Aleluia, Que, Tinha, Uma, Jovem, Aleluia, Que, Estava, Possessa, Aquilo, Demônio, E, Aquela, Jovem, Alguns, Já, Fui, Lá, Para, Orar, E, Não, Consegui, Expulsar, Orava, E, O, Demônio, Não, Saia, E, Chamar, Ele, Chamou, Mais, O, Presbírito, Mais, Algumas, Irmã, E, Foi, Lá, Orar, E, A, Jovem, Caia, Possessa, Deixando, Demônio, Não, Queria, Sair, Treisona, Batalhando, E, De repente, Ele, Falou, Para, Mas, Senhor, O, Que, Este, Demônio, Luta, Tanto, E, Deus, Falou, Porque, Aleluia, Tem, Algo, Aqui, Nesta, Casa, A, Mãe, Dela, Também, Estava, O, Demônio, Estava, Também, Construindo, A, Mãe, Dela, A, Mãe, Dela, Crente, E, No, Mim, Aleluia, Que, Deus, Toma, Eles, Na, Autoridade, Divina, Do, Céu, A, 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 Loxá, A, Jovem, Não, É, Liberta, A, Mãe, Também, Está, Na, Situação, E, Não, Tem, Lá, Tem, Família, Que, A, Pessoa, Aleluia, Sai, Fora, De Si, Dá, Lugar, Irra, Fala, Tanta, Coisa, Que, Teve, Não, Se, O, De, Lucísmo, Fala, Tanta, Coisa, Que, Acaba, Pé, Dando, Lugar, ao inimigo, porque a Bíblia diz irei, mas não perdi. Nós ficamos no repouso, nós erramos, mas tudo tem um limite. Quando nós achamos que errou, saímos fora da posição, errou, o que nós temos que fazer? Se humilhar para Deus. Pedir perdão, se humilhar para o Senhor, se humilhar diante de Deus. Mas as duas causaram o processo e o Espírito maligno. Aleluia, dizem que deu trabalho. Aleluia, mas porque achou que ela tinha errado, ela tinha pecado, pecado escondido, não confessado, não confessou, e gerou, aleluia, a queda e a moída dela. e depois, graças a Deus, Deus libertou, Deus repreendeu com esse demônio, foi liberto a ela, foi liberto a mãe dela, e ela, pastor, chega até ela, filha, agora reconcilia a tua vida com Deus. Volta-se para Deus, o teu pecado trouxe para ti consequência grave, se arrepende e se humilha para Deus, para que o teatro não destrua e não acaba com a tua vida. E não há pecado que leva a nossa ruim, a água na nossa vida que leva ao nosso fracasso. Não adianta nós achar que Deus não veio porque Deus veio. Nós adianta porque Deus na igreja não revelou. Não. Deus, irmão, se Ele quiser, Ele revela a nossa vida um por um. Mas Deus não é Deus que envergonha a vida de ninguém. Deus é Deus que aceita a humilhação de cada um. Ele aceita o nosso pedido que a ajuda de socorro e de misericórdia. Orando e pedindo ao Senhor e socorre e dar uma força para viver. Ele nos socorre. Mas, irmão, a vida diz que o pecado traz consequência. O pecado, o salário é a morte. A caminho parece ser perfeita ao homem, mas no final dele é o caminho da morte. Há o domínio que nós achamos que estamos certos, mas certo não é somente o caminho de Jesus. Irmão, não vão deixar nós sofrer de não nos errar este milhado diante do Senhor. Para que a misericórdia de Deus seja grande na nossa vida. Aleluia! Os escribas e faleceram se levantem contra Jesus. Porque Jesus, irmão, olha, conhece o nosso coração. Nem como a gente olha aqui e vê só nós um pouco. Jesus foi por Deus. Glória a Deus! Aleluia! Ele tem o espiritual. Glória a Deus! Jesus, olha para a tua casa e não vê só você e tua família. e não,